Esse aí tá dando o que falar, olha aí o artilheiro da competição, será que ele guarda hoje? Boa noite pra você ligado na tela da EA Sports daqui a pouco, bola rolando! Eu sou o Gustavo Vilani, comigo na cabine, Caio Ribeiro. Hoje temos o jogo da volta, válido pelas oitavas de final e ninguém quer ficar pelo caminho. Todo mundo na pegada, todo mundo ansioso, Caioba. Os visitantes passearam em campo, jogando nos seus domínios, no jogo de ida. Hoje só precisam administrar o resultado pra avançarem de fase. Todo mundo de olho nesse cara, Caio, ele vai a campo, fala mais sobre ele. Ele tá metendo muita bola na rede, Vilani. Foram quatro gols só nas últimas três partidas. É bom a zaga adversária ter vindo preparada. Na tela pra você escalar. Do lado, time da casa. Eles entram em campo com o time no 4-4-2, sem mistério, Caio. Se o time for bem treinado, compacto, né? Jogando muito próximos com essas três linhas, eu acho que pode dar muito certo. Tanto na marcação, como lá no ataque. E é assim que o Mengão começa o jogo. E temos mais um 4-4-2, Caio. O objetivo é claro, fechar as laterais e ocupar o meio de campo. Então eu tô apostando numa jogada individual. Principalmente pelos lados do campo, pra decidir esse jogo. Hum, passe errado. Lateral marcado. Carrinho arriscado, peitudo, mas sem pênalti. Bola recuperada, valeu a pressão. Toma a bola no campo de defesa. Houve a falta. O árbitro, no entanto, dá vantagem. Cruzamento ruim. Pegou mal. É só tiro de meta. Dividida limpa. Parou, parou. Arbitragem pega o impedimento do Caioba. A ideia até que era boa, mas faltou tranquilidade na hora de enfiar a bola. Se precipitou. A intenção foi boa. A execução ruim, direto nas mãos do goleiro. Deixaram o corredor pra ele na lateral. Escancarada, é só fazer. Meu Deus! Rolaço! Gol! Espetacular que chicotava na bola! A bola se ofereceu, o gol tava vazio. Aí ficou tudo fácil demais pra meter pra dentro. Ah, já grito de gol. Seis a três nos placares agregados. Bom carrinho, fica com a bola. Ele vai descendo com opção. O ataque vinha com perigo. A defesa retoma. Vai descendo. Vem o contra-ataque. Estão avançando no contra-ataque. O contra-ataque era bom. Bobiou, perdeu. Ficou sem a bola. Livre, livre. Quero ver. Chicotada na cara dela. Passa perto pra fora do gol! Pegou muito bem de voleio. Se sai o gol, a galera tinha de sair do estádio, pagar o ingresso e voltar de novo. Arrisca que dá! Opa! É só tiro de meta! A Bilidol na veia a cada oito horas. Falta. O árbitro, no entanto, dá vantagem. Passe errado. Direto na marcação. Vai tentar armar o contra-ataque. Chega bem. Corta. O árbitro indica a lei da vantagem por ali. Ele viu a falta, mandou seguir. Chegou pro gol! Gol! Era uma bola defensável. Era no canto que estava sendo coberto. Levou sorte na finalização. Saiu o sétimo gol, tá 6 a 1. Agregado o chocolate. Chocolatinho. Ele desce pro ataque na moral. Manda no segundo pau. Gol! De cabeça! Esse é o replay. Foi um belo cruzamento, na medida. E aí a conclusão do lance foi um cabeceio muito preciso. Muito consciente. De olho no placar. Dois a um. Veio o carrinho e ele pula por cima. Nossa! Nem perto do gol, Caio. Ele bateu com muita força, mas faltou direcionar a bola. Se quiser, pode descer pelo lado. Fica fácil. Foi mal na reposição. Lança direto pela linha lateral. Calbote tira a bola. Chega a marcação alta no setor defensivo. Entrada feia do carrinho, o árbitro viu, deu a falta. Subiu o cartão amarelo. Merecido. Foi bem a arbitragem. Vai descendo com a bola. Mandou longo, segundo a trave. Tocou e bate lá, trave. Bola roubada sem falta. Vilani, foi uma grande defesa. A bola tinha endereço certo. Pode botar essa na conta do goleirão. Jogo parado, é falta. E ele já tem amarelo. Teremos mais dois minutos para a bola parar de rolar. Falta. Daqui pareceu o lance para cartão. Quero ver a opinião do árbitro. O árbitro chega, avisa. Na próxima é para cartão. Não pode reclamar, Vilani. Outro árbitro já teria dado cartão nesse lance. Passe interceptado. Boa leitura de jogo. Tem espaço na lateral. Cruzamento perigoso. Afasta na linha defesa. O placar mostra. Dois a um até aqui. E o árbitro encerra a primeira etapa. Apita o árbitro. Começa a etapa complementar. Últimos 45 minutos. Vamos ver como os times se comportam. Olha a chance. Para fora. Que início. A bola subiu demais. Arturo Vidal. Com a vantagem no placar, eles vão controlando o jogo, mantendo a aposta da bola, espaçando o time adversário. Livre, livre. Quero ver. E tal a aposta da bola. Isola o perigo. Tranquila a defesa. Tira a palinha do jeito que dá. É só fazer. Parou, parou. Subiu a bandeira. Não vale o gol. Caioba. Acho até que já sabia quando mandou pro gol que tava um pouquinho à frente. Vamos para a substituição. Vem fôlego novo no time. Dá a dividida. Limpa na bola. Atenção. Pode sair do contra-ataque. O árbitro prefere deixar o jogo correr. Aplica a lei da vantagem. Vamos nessa. Cruza a bola pro meio da área. Mas o goleiro ligado no lance intercepta. Fica com o cruzamento. Vai puxando o ataque. Dá pra cruzar dali. O cruzamento para na marcação. Dividiu bem. Perdeu a bola. Dá o toque. Foi mal. Só devolve. De pico isolou. Afastando o perigo. Subiu a bandeira. Não consegui ver no primeiro momento. Impedimento apertadinho. Tudo bem que o lance não era perigoso. Mas foi um impedimento polêmico. Parecia a mesma linha. Eles não conseguem manter a posse. Sim. Que falta é essa? Ele matou o ataque. Tá aí o cartão amarelo. Cartão bem aplicado. Revemos agora o carrinho. Foi falta. Veio com força desproporcional. Intercepta o passe na hora H. E recuperou no ataque. Pra fora. Que perigo. Que chute foi esse? Faltou a tensão. Devolve a bola de graça. Chega bem pra roubar. Passe interceptado. Boa leitura de jogo. O árbitro sinaliza só o lateral. Que bola enfiada. Defesaça a cara a cara. Ele virou um monstro. Virou um muro pra fechar o gol. A defesa não acompanhou a jogada. E ele teve que fazer tudo sozinho. Foi bem demais o goleirão. O árbitro pega a falta. Carrinho forte. Carrinho pegado. Rapaz. Subiu o cartão amarelo. Merecido. Foi bem a arbitragem. Passe errado. Direto na marcação. Vamos ter arremesso. Dá pra levantar da área. Para o jogo. E a falta. O árbitro mostra amarelo. Cartão bem aplicado. Vilani. Errou o carrinho. Pegou o adversário. Falta bem marcada. Levantou. Bola na área. Afasta mal o cruzamento. Segue o perigo. Defende o goleiro. Everton. Dá pra sair o contra-ataque. Ainda no contra-ataque. Veio fechado demais. O cruzamento sobra fácil para o goleiro. Sobe a placa. Mais dois minutos. Tem espaço. Pode descer. Gol! O lance começou com um bom cruzamento para a área. O lance começou com um bom cruzamento para a área. E daquela distância, a finalização acaba sendo mais fácil. Foi a queimar roupa. Bola rolando. Bola rolando. 3 a 1. Acabou! Na grande decisão, eles conquistam a vaga fora de casa. Com certeza, esse resultado agregado mostra que eles mereceram a classificação. Ela foi conquistada por um time que se mostrou superior no confronto. Um zero paraliminal de minhaquele comandado. E o que você inspire essa economia para surpresa.